E você já chega por aqui com uma pergunta que eu te faço, Olavo de Carvalho, vai virar santo ou não? Paulinha, o psiquiatra Ítalo Marcini, que tem um trabalho bem influente nas redes sociais, tá junto, né, disso justamente pra pedir a canonização do escritor. Conta pra gente. Vamos lá, essa história é boa. E Ítalo Marcini, ele tem 1 milhão e 600 mil seguidores no Instagram, ele é bem influente ali, ele é escritor, é psiquiatra, já veio várias vezes aqui ao Pânico, da Jovem Pan, ele também oferece pros seus seguidores um programa de desenvolvimento pessoal por assinatura, enfim. Ele, inclusive, chegou a ser cotado, pelo menos era um boato que olava, que ele poderia até assumir o Ministério da Saúde, vocês lembram disso? Acho que foi depois do Taix. É, não era ele que queria ser Ministro da Saúde? É, não, teve um movimento até do pessoal, até mais olavista mesmo, né, porque ele é uma das pessoas também que é bastante olavista, estudante aí do Olavo de Carvalho, então houve um movimento aí em relação ao nome do Ítalo Marcini, mas enfim, agora o que ele tá fazendo? Ele tá reunindo depoimentos, e o que é que tem que ter nesses depoimentos? O que é que vai, poderia colocar aí o Olavo de Carvalho numa posição de ser canonizado? São pessoas que se converteram à Igreja Católica a partir da influência do Olavo de Carvalho. Então ele abriu um e-mail e as pessoas podem mandar esses relatos contando como que, através da influência do Olavo, eles viraram católicos. De acordo com o Marcini, ele já tem 5 mil respostas, né? 5 mil? 5 mil pessoas que contaram aí as suas histórias. E aí um seguidor até perguntou pra ele, nossa, mas... Só um minutinho, o que que tá acontecendo? Não, cara, é que assim, parece que a gente entrou em algum momento da história... Twilight Zone! Eu não sei o que aconteceu na história, que a gente pegou uma, sei lá, uma esquerda-direita, desceu, e aí a gente acordou com o Bolsonaro presidente, com o Olavo sendo canonizado, então assim, tem umas coisas malucas que não dá pra saber como a gente, como chega nesse ponto, né? Mais maluco... Ô Paulinha, mas tem uma coisa, explica novamente, Paulinha, vai lá. Conversão é motivo, conversão à igreja é motivo pra canonizar alguém? Aí teve um cara que até foi lá, perguntou a mesma pessoa, mas será que não é muito, será que não é muito, será que, né, não é ir longe demais? Aí o Ítalo até respondeu ali, o seguidor dele disse assim, é simples, se houver milagres, ele é santo. Em não havendo, é nosso professor amado. Então, não sei. Então, mas converter alguém à igreja não é milagre. Cara, tem que achar essas 5 mil pessoas que foram convertidas. Vamos achar os convertidos. O professor admiro o trabalho dele, o legal, eu não entendo as regras do cabelo. Eu recebi uma explicação aqui pra isso. Por favor, Fabi, explica pra gente, porque tá difícil de entender. Tá, tá. Vamos lá. Me explicaram o seguinte, né, que o processo de beatificação e canonização é para os católicos, eles creem nisso, faz parte da fé, e se houve ou não, como aconteceu uma morte com todos os sacramentos, isso significa que teve o perdão de todas as falhas, e aí sim, teve uma notícia que o Olavo de Carvalho, antes de falecer, umas 5 horas antes de ser entubado, etc., ele recebeu mesmo esse último sacramento, ele é um homem praticante da fé católica, e aí, essa explicação só pra continuar aqui, em algum momento algo pode ser atribuído ao candidato pra ser santificado. Mas eu, né, agora eu vou dar a minha opinião aqui, respeito demais o professor Olavo de Carvalho, eu acho o trabalho dele extraordinário, é sério, estou super triste, super triste ainda com o falecimento dele, é alguém que transformou vidas, principalmente no ponto de vista da educação, chamou atenção pra essa questão da esquerda, é um homem cujas obras são transformadoras pra aqueles que se dão a oportunidade de lê-las, Olavo de Carvalho, de rede social, não representa o homem que foi, e aí, eu estou falando de um filósofo, não tem nada a ver com o guru bolsonarista, eu estou falando do homem filósofo. Nem do astrólogo. Ele foi astrólogo, mas não é o principal dele, o principal dele é as suas obras, e ele agora é um filósofo pleno, o que quero dizer com isso? Que agora, com o falecimento dele, quem quiser contestá-lo, alguma teoria filosófica que ele deixou, vai ter que entrar no mérito, das obras literárias que ele produziu, ir lá e brigar. Um exemplo disso, vou deixar aqui, o Duguin, que é um pensador lá, que está sempre junto com o Putin, esse sim é o guru do Putin, porque o Putin o ouve, não era a mesma coisa que do Bolsonaro com o Olavo. Ele fez dois debates incríveis, que até o Duguin deu, o Olavo venceu, e ele de forma muito respeitosa disse que foi um dos maiores pensadores da nossa época contemporânea, e o Olavo agora é um fenômeno, que as pessoas vão ter que estudá-lo, entendê-lo, e como que ele adentrou de forma popular. Mas na sua opinião, você acha que essa canonização não deveria acontecer? Em resumo, seria isso? Olha, eu respeito o Ítalo, gosto do Ítalo, mas acho que neste momento seria muito legal, muito interessante, ele trazer as pessoas que retornaram à fé católica, porque é importante as pessoas retomarem para Deus, mas não misturar ainda esse processo de beatificação é a minha opinião. Já que você acompanha o trabalho do Ítalo, estava rolando uma conversa de que ele poderia se candidatar à presidência também esse ano. Olha, não, eu acho que isso é pura brincadeira, e eu não posso levar isso a pé. Pois esse cara é bom, hein? Ele é bom, maqueteiro. Vai canonizar o Olavo e quer ser presidente? Resolve todos os problemas. Você entendeu? O cara é bom, meu. Deu alguma coisa errada. Esse cara é muito bom, eu quero conhecê-lo. E a gente está num negócio, uma realidade alternativa. Começou errado com o Lula eleito e agora o Lula candidato, né? Aí é a maior aberração da história, né? O maior corrupto da história do mundo, sendo candidato, dizendo que ele já foi presidente duas vezes. O maior pensador, Paulo Freire. Ô, meu Deus. Depois colocou Dilma, quebrou o Lula. Ele não merece isso. Isso não é a pior coisa que aconteceu na história da humanidade. Por favor, espectador. Perdoe essa heresia. Paulo Freire. Paulo Freire é muito maior do que Olavo de Carvalho. Não, pelo amor de Deus. Muito maior. Na sua opinião. Para a Fabi, o Olavo de Carvalho é melhor do que a gente causou muito mais estragos. Na produção de burrice. Não, Vitória, mas tem serviço ao Brasil. Isso sim, pelo amor de Deus. Se for em termos de estragos. Não dá nem para comparar. Meu Deus do céu. Ô, Vitória, mas espera aí. A Fabi falou um negócio interessante. O Olavo não foi só o Olavo das redes sociais, que ganhou mais projeção. Teve um momento da carreira do Olavo que ele tinha um certo prestígio até da grande imprensa, até da grande mídia. Ele era um autor prestigiado. Aqui, depois, agora... Depois parece que ele doidou. Mas ele tinha esse... Eu acho que... Porque você está lendo ele pela rede social. Não, não estou lendo ele pela rede social, não. A obra dele é importante. Ela traz um ponto de vista diferente do que existe. Você chegou a ler algum livro dele? Não, desculpa, não consegui. Então, eu leia primeiro antes de falar. Não, eu tentei. Eu vou te dar de presente. É uma obra importante. Eu tentei ler. Eu tenho um contraponto. Não é assim que eu não tentei, porque eu leio de tudo. Eu tentei, mas eu não consegui. Se você não leu o Jardim das Aflições, né? Assistam um filme, por favor, Vitória. Não, assiste mesmo. Não, mas eu vou me esforçar para ler. O livro em forma de filme. E é muito legal. Você entende o que mais do lado. Eu discordo de vários pontos dele, mas eu achava que ele tinha uma importância significativa na sociedade, porque ele traz um contraponto de alguma forma. Você tem toda a razão. Só ficar com essa coisa de o Paulo Freire, ele da mentalidade mais progressista. Ele dá um choque ali, meu. Ele chega e fala... E eu sempre sou favorável a esse choque, entendeu? Você tem que ter duas visões diferentes e falar, pô, dá para comparar. Beleza, aí você escolhe a tua, beleza. Mas eu acho que ele teve essa importância só nesse sentido. Mas aí entra o Olavo das redes sociais. Essa é a minha visão. O que a Fabi falou aqui, que já era uma linguagem mais agressiva, mais ofensiva. Eu acho que a pessoa falou, daí era provocativo. Começou as aulas do Edson. São coisas diferentes. Uma coisa é a postura que o Olavo tem nas redes de ficar xingando os outros. Outra coisa é o que ele escreveu nos livros. Eu li os livros dele. O homem filósofo não está nas redes sociais. E esse será eterno, porque esse vão ter que se contrapor às teorias que ele colocou de Aristóteles. E aí nós vamos para toda a obra vasta. O questionamento do marxismo como o Estado, como dominador da sociedade. Mas é possível ser duas pessoas? É possível? Ou seja, na frente das câmeras você é um, aí atrás você é outro. Tem isso? Mas você estava diferente atrás das câmeras. Não, não estava diferente de você nenhuma, não. Inclusive, se eu for falar quem é diferente aqui, quem tem plumagem tucana, vai ficar chato. Tem gente aqui que tem plumagem tucana. Vai ter que provar. Como diria, como diriam, falavam antigamente, isso aí, pessoal, daí é melancia. Você está falando de mim? Olha, cuida a água. Felipe Sabará é como melancia, é verde por fora, mas vermelho por dentro. Não vem, não. Ai, ai, meu Deus. Aqui, não. Meu Deus do céu. Era ele que estava falando. Não vem, não. Eu estou bem no meio dessa treta. E aí, faz isso. Não vem, não. Não. Esse daí, a gente já... Eu prefiro me abster, né? Não tem problema. Gorro do Felipe. Não tem gorro. É visível. Não tem gorro. Assim, são coisas diferentes. Faltou só, primeiro, acertar os números. Eu sou um democrata. É cientista político e fala no mundo errado. E, segundo, lê a obra de quem você está criticando. Eu tentei, mas eu vou me esforçar mais. Eu não consegui. Depois da outra... Eu vou te fazer mais uma pergunta. Fabi, muito rápido e resposta muito rápida. Eu não consegui passar daí. O Lula é honesto na frente das câmeras? Ou nas redes sociais? Ou ele é uma... Eu não durmo com o Lula, não, para saber se ele é honesto ou não. Isso daí é uma coisa que, assim, eu não tenho nada a ver com essa história. Ele foi julgado. Eu não sou lulista. Sei não. Não tenho esse tipo de coisa. Não tenho político de estimação. Então, esse tipo de coisa não é comigo. Muito bem. Ele foi julgado. O juiz errou, pô. O que eu vou fazer? Perfeitamente. Vamos...